o nosso fundi de galak nós vamos precisar de chocolate galak nestre uma caixa de creme de leite 300 gramas de chocolate branco já deixei derretido aqui agora vou colocar o creme de leite aos poucos toda receita que eu tô usando vai ficar na descrição do vídeo a quantidade eu vou estar mexendo é bom você colocar o creme de leite aos poucos e mexendo olha aqui agora vou colocar o restante do creme de leite no chocolate branco e aqui eu vou mexer novamente um que maravilha aqui eu tô transformando ele num guanache olha que guanache maravilhoso chocolate branco aqui agora vou colocar o chocolate em pó galak que vai dar aquele sabor no fundi eu vou tá colocando cinco colher do chocolate em pó galak nestre tá uma duas três quatro cinco colher generosa é o suficiente para deixar esse fundi de chocolate galak maravilhoso de você lamber os beiços bora lá mexer agora até adquirir uma consistência homogênea assim ficou o resultado dessa beleza urinha olha que maravilha olha difundir olha agora vou preparar o aparelho de fundi pra mim colocar pra nós experimentar com vocês aqui eu tô com o aparelho de fundi eu vou tá colocando o álcool aqui no meu se não tiver o aparelho você pode colocar numa vasilha e se caso endurecer ou acontecer de ficar mais grosso e leva no micro onda porque o fundi é bom comer ele morninho tá então aqui essa é um aparelho de fundi ele tem onde eu coloco o álcool esse álcool normal tô mostrando se você tiver adquirir o aparelho o aparelho você já sabe eu coloco abafador para o fogo não ir lá em cima tá o abafador é o que você coloca em cima quando você quer apagar o fogo aqui eu coloco não consegui acender com o abafador porque com o abafador é quando a gente usa para apagar o fogo aí agora acendeu gente é bem prático aqui eu coloco ele aqui de baixo ele mantém quentinho o fundi o fundi até bem pra você servir para os seus familiares mas se você não tivesse caso o fundi for estriano você vai aquecendo um pouco 30 segundos no microondas tá até para os seus familiares servir com esse aparelho o fogo ele pega normal lá embaixo não queima e mantém quentinho o seu fundi tá e é muito bom comer bem morninho para molhar os morangos tô aqui de acompanhamento brownie mim você não ensinou fazer brownie já tem no canal morango marshmallow uva kiwi banana e bombom de morango e essa é uma dica para vocês também para vocês fazer de acompanhamento é muito bom para esse fundi tá lembrando que essa receita de brownie já tem no canal que agora vou experimentar essa beleza urinha tô pegando aqui um morango e vou mostrar a consistência desse fundi gala aqui olha a consistência olha olha que maravilha aí para você fazer até mesmo porque eu faço e venda não tem como falar para vocês porque não dá para mandar o cheirinho desse fundi para vocês maravilhoso eu vou experimentar agora que esse brownie já vou deixar a receita desse brownie na descrição do vídeo sim já tem no canal sim tem o passo a passo tem uma receita de brownie no canal tá olha que maravilha agora com brownie gente vocês não tem ideia faz essa receitinha de brownie aí olha a massa desse brownie gente esse brownie já tem no canal ensinei passo a passo vou deixar a receita para voce agora aqui eu vou tá experimentando com a banana e vou mostrar novamente como que ficou cremoso esse fundi gala aqui maravilhoso olha a consistência humm vou tá experimentando essa maravilha que delícia vocês não tem ideia do sabor agora aqui também vou mostrar a consistência nesse bombom de morango aí você vai usar sua criatividade de acompanhamento aqui eu dei algumas dicas tá a receita desse brownie vai ficar aí na descrição do vídeo no card para vocês humm olha a consistência ele tá com algum grãozinho porque quando eu fui pegar o brownie eu deixei um brownie aqui dentro sem querer viu acabou caindo do garfinho que ele está com uns grãozinho que é brownie viu gente esse brownie é maravilhoso vou deixar a receita deles na descrição do vídeo para vocês olha a consistência desse fundi gala aqui eu sou a Michele do canal filadélfia do salgado vou deixando pra vocês o meu carinho o meu beijo essa receita maravilhosa de fundi gala aqui essas dicas de acompanhamento e uma mensagem da santa escritura sagrada de de deus filadélfia do salgado eu te exaltarei ó deus rei meu e bem direi o teu nome pelo século do século e para sempre cada dia de bem direi e louvarei o teu nome pelo século do século para sempre salmo 145 versículo 1 ao 2 e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto